Debates dos candidatos de Sítio do Quinto, Pedro Alexandre, Coronel João Sá e Jeremoba. A reunião aconteceu na sede da emissora e contou com a participação dos assessores das coligações, também da gente aqui que faz parte do Departamento de Jornalismo. Participaram também, além de representantes dos partidos, Luiz Carlos Ravena, Hélio Rodrigues, não é toda a equipe aqui da Jeremoba FM, a ordem de datas das entrevistas, de acordo com o sorteio realizado na presença de todos os representantes, ficou assim. Pedro Alexandre, entrevista, as entrevistas vão acontecer nos dias 11, 12 e 13, pela ordem do sorteio. Então ficou Lázaro, dia 11, Yuri, dia 12, Pedro, dia 13, repetindo. Então, dia 11 será a entrevista com Lázaro, dia 12, Yuri e no dia 13, Pedro. Quarta, quinta e sexta da semana que vem, né? Quarta, quinta e sexta da semana que vem, né? Isso se todos comparecerem. Bom, Sítio do Quinto ficou o seguinte, dias 17 e 18, pela ordem Morgana, dia 17 e Bené, dia 18. Coronel João Sá, dias 19 e 20, pela ordem do sorteio, 19, Romualdo e 20, Carlinhos. Aqui em Jeremobo, dias 25, 26 e 27, pela ordem Fábio, dia 25, Matheus, dia 26 e Tista de Deda, dia 27. O sorteio foi realizado, como já disse, na frente de todos os representantes e houve unanimidade aí entre os participantes. Tranquilo. Bom, os debates também ficaram definidos, né? Então, dia 30 será Sítio do Quinto, dia 1º de outubro, Pedro Alexandre, dia 2 de outubro, Coronel João Sá, dia 3 de outubro, Jeremobo. Os debates irão começar às 12 horas e as entrevistas a partir das 12 horas e 30 minutos. Os debates às 12h10, né, Luberto? 12h10, perdão. Que tem a propaganda eleitoral. Desculpa, errei de novo ontem. Hoje, né? Ontem e hoje de novo. 12h10 a partir das 12 horas e 10 minutos, né? Por conta do horário eleitoral, como a gente começou um pouco mais tarde e não tem um horário exato para terminar. A gente calcula que entre 1h40 e 2h a gente deve chegar ao fim, né? Mas a gente não pode prever porque isso vai depender um pouco do tempo que cada candidato vai levar nas suas respostas ou nas suas réplicas ou tréplicas. Bom, nos municípios onde tem três candidatos, se um não comparecer ao debate, o debate segue com dois. Se dois não comparecerem, então teremos entrevista com apenas um candidato. Onde existem dois candidatos, o não comparecimento de um, né, é entrevista, né, então é correto quem comparecer, né? Então quem comparecer, a entrevista seria realizada apenas com um se o outro não comparecer. Então as regras foram discutidas, ficaram definidas ontem, basicamente é o mesmo modelo dos debates anteriores, a gente discutiu algumas coisas, mas basicamente a estrutura é a mesma. Os debates vão acontecer a princípio, né? Nós estamos idealizando realizar no plenário da Câmara Municipal de Jeremiasmo, naturalmente se não houver nenhuma divergência com relação à questão judicial, mas eles irão acontecer sem a presença de público nas dependências, tá? Nas dependências apenas dos assessores, sendo um que poderá ficar no plenário e o outro ficará na parte destinada ali, a quem assista ou seja destinada à plateia. Também não será permitida transmissão por parte das produções dos candidatos, a transmissão se dará unicamente pelos canais da rádio, por áudio, né, e através do nosso canal no YouTube, tá bom? Na frente da Câmara, isso é com a Justiça Eleitoral e com a Polícia, são eles que irão definir as normas, como é que vai acontecer, serão separados por corda, como já aconteceu em outros anos, aí é uma outra situação. Já as entrevistas irão acontecer aqui mesmo, na Rádio Jeremiasmo FM. O sorteio já foi realizado, atendendo aí o artigo 46 da Lei Eleitoral, 9.504. Então, quero avisar aqui, atenção aí, né, as rádios ou outros meios de comunicação que quiserem retransmitir em cadeia, gentileza a entrar em contato conosco para as devidas autorizações. Bom, é isso, né, Luiz Carlos? Foi isso que ficou discutido. Todo mundo concordou e tá tudo certo, né, Dê? Vamos aguardar as datas e bola pra frente, né? Bola pra frente, né? Sempre um, a gente costuma dizer que é uma prestação de serviço em contexto aí à população, esses debates, essas entrevistas, pra que a população conheça de perto as propostas, né, pra que a população conheça de perto as ideias, as intenções do candidato, né, caso venha a ser eleito. A reunião, Adalberto, foi bem harmoniosa, né? Esperamos que as entrevistas e os debates também, né? Aconteçam dessa forma, né, esse é o nosso objetivo, a democracia, ela precisa ser exercida e quando há o respeito mútuo, acontece como aconteceu ontem, tudo na mais perfeita ordem e na paz, não é verdade? Então são 13 horas mais... 12, né?